Então se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final da CPMI, porque tudo tem apontado, tudo tem apontado. O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pode não. Vamos embora. Pode conseguir, deputado. Se a vossa excelência continuar nesse ritmo, eu vou providenciar que a vossa excelência vai sair do recinto agora. A vossa excelência solicita a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspeita a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Senhor presidente! Solicito a segurança que retire o deputado do plenário. O senhor, pelo rendimento, a gente tem que só nos defender e esperar ele sair. Solicita a minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa ameaça. Toda vez essa ameaça e deixe o pessoal imputar crime. Solicita a saída. Aqui vocês estão simplesmente já julgando e condenando. Está imputando o crime. Fora que a testemunha vai ser presa. A orientação da mesa é que, em caso de recusa do deputado se retirar do plenário, o presidente suspenderá a sessão que será reaberta até que obedecida a determinação. Sendo assim, eu peço à deputada Duda que compreenda. Eu vou interromper a sua fala. Está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu for medo. Só se eu for medo ou eu entro. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa. Obrigado.